Fala galera, tudo certinho? Aqui quem fala é o Tibi. E hoje eu tô com um produto em mãos aqui que vocês podem pensar Oxi, pra que é que você vai fazer um review de um mouse? O que é que esse mouse tem de tão diferente assim pra alguém fazer um review de um mouse? Ele é um mouse sem fio. Ok, um mouse sem fio, tem vários por aí. Mas eu comprei ele porque tem algo que me chamou muito a atenção. Eu tava precisando de um mouse, de preferência sem fio, porque eu vou trabalhar usando um notebook agora em outro lugar. Eu não gosto de trabalhar com trackpad, eu não quero ficar mexendo com o meu mouse levando pra lá e pra cá. Então eu peguei esse mouse aqui. Eu estava procurando um modelo mais slim, então vocês já podem ver aqui que ele é um modelo mais slim. Mas ele tem algumas coisinhas que chamaram minha atenção, eu resolvi comprar pra testar e eu já testei, já vou logo dizendo pra vocês que eu já testei. Eu gostei muito do resultado e agora eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Aquele velho Unbox Fake, tirou. Mas ele vem realmente com o mouse padrão, ele vem aqui com esse saquinho de ovo, sei lá. Olha ele aqui. E ele vem com um cabo, já começa daí. Porque geralmente os mouses que eu conheço, eles são de bateria, né? Você coloca alguma pilha, alguma bateria. Esse já não é. Olha só, ele é muito bom de pegar, esse aqui é muito bom. E ele tem essa parte aqui, ó. Dá pra carregar por cima. Não precisa de pilha nem bateria. Você encaixa um cabo V8 e simplesmente você pluga. Ou seja, se ele descarregar, você pode simplesmente transformar ele no mouse com fio e continuar usando. Você não precisa trocar bateria. E tem gente que pode falar, ah não, mas eu prefiro com pilha. Porque esse tipo de bateria aí descarrega rápido, ou então não tem muita duração, não tem validade. Eu não sei. Em relação a descarregar, não descarrega rápido. Até porque um mouse, ele consome muito pouco, tá? Eu fiz uns testes aqui já durante a semana. Não precisei carregar ainda, já tenho mais de uma semana de uso. Não carreguei ainda. E eu estou gostando muito da experiência de você ter um mouse onde você só precisa colocar aqui um cabo. E não precisar ficar comprando pilha. Mas é só esse o diferencial? Não. Ele tem outra coisa que eu gosto, porque ele tem um toque silencioso. Deixa eu trazer ele aqui para o microfone para ver se dá para escutar. Porque ele é silencioso, mas não é mudo, né? Não dá para escutar assim quando eu estou trabalhando. Porque eu aperto e não dá para ouvir nada. Mas talvez aqui pertinho. Eu gosto desse tipo de mouse. É um mouse que me agrada. O meu outro faz muito barulho. Então esse aqui também chamou a minha atenção. E para além disso, tem uma outra coisa muito interessante. Além do DPI, aquela mudança de sensibilidade, né? Todos têm. A maioria dos mouse têm, na verdade. Essa mudança de sensibilidade do DPI. Ele tem um atalho. Veja você aqui no detalhe. Ele tem um atalho para mostrar a área de trabalho. E é muito rápido. Claro que depende do seu computador, né? Mas você clicou, mostrou a área de trabalho. Então, sei lá, você está navegando em algum site. Está fazendo alguma outra coisa assim. Que as pessoas não podem ver. Está mexendo nos documentos seus aí. Que são assim, secretos, sigilosos. E aí chegou alguém e você, ó. Pronto. Já foi. Já apareceu a área de trabalho. Ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada. Então isso eu achei muito curioso. Dá para confundir às vezes, né? No início. Você vai apertar um aperto de DPI. Mas depois você pega o jeito e aí você não fica errando com isso, não. É tranquilo. E eu gostei muito. Ah, e ainda tem mais um detalhe. Ele tem um botão de liga e desliga aqui embaixo, ó. Você gira a chavinha para ligar ou desligar. Você pega o conector, coloca no computador. Depois você ativa ou desativa a chavinha para economizar mais ainda a bateria. Então diga aí. É o mouse? É o mouse. Mas ele não é muito curioso. Não tem muita função. E ele está em torno do dia de hoje. Hoje eu não gosto de ficar falando de valores porque fica muito datado. Mas no dia de hoje ele está por volta de R$60. E para mim foi um ótimo investimento porque eu estava precisando de mouse. E ele tem muitas funções e funções que eu vou usar. Eu só senti falta, particularmente, de ter dois botões aqui laterais. Porque esses botões laterais, eles me ajudam muito. Porque eu fico avançando e voltando página. É muito difícil para mim me adaptar ao mouse que não tenha. Mas esse aqui tinha tantas features, tantas coisinhas interessantes que eu acabei pegando. E não me arrependo. Agora fala aí. Você já tinha visto o mouse com todas essas características? Com alguma delas? Coloca nos comentários que eu quero saber. Vejo você no próximo vídeo. Falou! Falou! Tchau.